Viemos aqui na casa do doutor José Francisco agradecer pela celeridade do processo e fazer a coisa acontecer. Estamos aqui diante dos nossos colegas enfermeiros, técnicos de enfermagem, agradecendo esse momento. Sabemos de toda dificuldade, como o doutor falou, isso é nacional, mas graças a Deus nós saímos na frente. Com 217 municípios Maranhão, nós estamos entre os 10 primeiros que já firmou o compromisso em fazer esse pagamento. Graças a Deus as famílias amanheceram com seus dinheiros na conta, vão pagar suas contas, vão fazer seus gastos novamente, graças ao emprego do nosso prefeito. Valeu doutor. Obrigado, obrigado a vocês. Eu quero aqui agradecer a cada enfermeiro, a cada enfermeira, a cada técnico, a cada auxiliar que tirou sua manhã de sábado vem aqui em casa, é me agradecer. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com eles, eu sei a função, a importância, sou médico há 30 anos e não tem medicina, não tem saúde sem eles. Eu sempre digo que eles são um verdadeiro anjo da saúde, porque nós médicos atendemos, diagnosticamos, mas eles até incluíram. Poucos municípios conseguiram fazer esse pagamento. Então, às vezes, nossa preocupação sempre foi essa, fazer essa celeridade em pagar. Precisamos da Câmara para dar esse apoio, né? Então, quero dizer a vocês que é uma satisfação muito grande, eu sei da importância de vocês, e é por isso que nós lutamos muito para implantar o PIS Nacional de Enfermagem aqui na cidade de Rodó. Então, sabemos que tem uma boa posição doentia, que não se conforma com a derrota, não se conforma para fora do poder, e anda mexendo na cabeça das pessoas. Primeiro vez de implantação. Você tem uma ideia? A primeira medida do Ministério era não pagar quem estava com o seu correio atrasado. O Ministério voltou atrás e revogou essa portaria e falou que a partir de setembro vai pagar realmente essas pessoas que não receberam esses quatro meses que estavam com o correio atrasado. Então, em setembro, muitos irão receber cinco parcelas, porque o Ministério já disse que vai reenviar as parcelas dessas pessoas que estavam com o correio atrasado. Então, você vê que nós estamos aqui para melhorar o dia a dia das pessoas. Meu objetivo sempre foi esse, tratar bem do povo de Rodó, trazer paz, trazer harmonia, e, acima de tudo, segurança e confiança com o povo de Rodó. Obrigado.